Correu pra bola o Eka, perna direita, bateu lá dentro! Gol do Jaraguá! Da locomotiva amarela! E o Eka joga pro gol, bate colocado, o goleiro cresce pra cima dele. Ele tira no cantinho que tinha, joga pro fundo do gol, abre o placar no clássico de Araguá do Sul, o Eka 14 assina! Autoriza o árbitro, correu pra bola, Dieguinho lá dentro! Gol do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque! Do artilheiro do campeonato isolado, Dieguinho! Marca o décimo nono gol dele na liga! É o artilheirão do Brasil, isoladão! Perna direita na bola, não deu pro Thiago! O Joinville, empato clássico, tá tudo igual! E a comemoração escorregando! Esse Dieguinho inventa! Entregando no pivô, Dieguinho encostou, voltou o time do Jeque no campo ofensivo! Vem chute pro gol, Pepita arrumou, limpou, bateu lá dentro! Gol do artilheiro do campeonato do Brabão, Dieguinho! O Pepita demorou! E o Dieguinho falou assim, o quê? Eu vou é jogar pro gol, soltou a bomba, explode a galera do Jeque! É o Jeque, 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 é o Jeque! Chega o gol número 20 no campeonato! Dieguinho é fera e tá com a galera! É marrento, mas faz gol, faz gol, tem direito, né? Comemorado desse jeito, tirando onda, dizendo que é um cara... Dieguinho 10 na camisa! Vira o jogo pro Coelhão! Joinville 2, Jaraguá 1! Dieguinho assina que o gol é seu! Tchau, tchau, tchau!